Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera, hoje eu quero dar um aviso pra vocês de um evento que vai acontecer agora em outubro nos dias 8, 9, 10, 11 e 12 de outubro, beleza? Vai ser a BGS, a Brasil Game Show, o maior evento de games aí da América Latina, é muito louco o evento, é muito da hora mesmo, vocês tem que ir mano, porque vai ser foda. E faltam 53 dias, 10 horas e 35 minutos que eu tô vendo aqui no site que eu abri aqui, eu vou deixar o site aí na descrição pra vocês darem uma olhada. E é o seguinte mano, eu vou tá lá tá ligado, é um efeito muito louco, é um salãozão gigantesco assim, não sei se vocês já foram, mas pra quem não foi e não tá ligado, é da hora mano, é um salão, daí tem vários stands com jogos lançamento que vai lançar pro ano que vem e aí você pode jogar e é da hora e eu vou tá lá mano. E se vocês quiserem ir também pra me ver mano, vão lá mano, que eu quero ver vocês, que é muito louco ver inscrito, vai ser minha primeira vez que eu vou ver inscrito assim, porque eu nunca vi um inscrito assim chegando em mim e falando Ah Matheus e aí, tudo bem? Vai ser da hora mano, e eu vou tá lá, eu vou tentar ir todos os dias galera, eu não sei se vai dar pra mim estar indo todos os dias, mas eu vou tentar ir todos os dias, beleza? O Ítalo vai tá lá também, vai eu, o Ítalo, a gente vai junto, vai uns amigos nossos também no sabadão, daí vamos ver, vai ser da hora mano, vai ser da hora. E eu quero falar pra vocês e também mano, eu vou deixar o site na descrição, quem ainda não comprou o ingresso velho, dá uma olhada aí, não sei se vocês podem comprar, se vocês podem ir, mas vai ser fera mano, e eu quero ver todo mundo lá, beleza? Então esse vídeo é rápido, é só um aviso pra falar que eu estou indo na BGS, yeah BGS, BGS é da hora mano, então é isso beleza? E galera, eu postei ontem um vídeo de Mine aí daquela série Último Bloco, acho que foi esse vídeo que eu postei Último Bloco, e o feedback tá indo mal velho, se vocês puderem ir lá, dar uma força, dar um like lá, eu agradeço demais a vocês. E deixa um like nesse vídeo também, se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui, valeu a todo mundo que assistiu até aqui, um abraço a todos vocês, um beijo, valeu, falou e fui!